Do meio para o final da faculdade eu comecei a estudar com o Charles Watson, fiz as aulas de vídeo e depois fiz o curso de desenho. Depois disso, participei dos grupos de estudo durante alguns anos, mas já no final da faculdade eu comecei a desenvolver projetos por conta própria, independente de qualquer professor pedir alguma coisa ou não. Eu não tinha um nome, eu não sabia ser arte, era uma coisa que eu fazia porque eu queria fazer. Se eu tenho algum tipo de rotina, eu tenho a ver com um hábito constante, uma prática constante de anotações que são feitas muitas vezes fora do ateliê, ou em casa, ou na rua. São anotações dessa natureza, que são imagens de caderno, desenhos, se tem recorrência de alguma coisa, são de coisas muito... justamente de coisas que eu não sei o que são. Tem muito mais a ver com uma espécie de susto hoje em dia que eu levo do mundo, assim, quando eu estou olhando para as coisas e percebo coisas que eu acho muito simples e que me afetam profundamente. E aí elas já não têm mais... elas não têm mais... uma definição muito específica. Por exemplo, esse carro todo aberto na neblina, isso foi uma imagem realmente que eu vi. Esse carro parado num acostamento, nesse dia de neblina, esse carro branco. Isso aqui é uma... também faz parte do meu processo de trabalho. É uma... uma máscara que eu fiz, que eu usei em uma das minhas pinturas. E aí, a última coisa que entrou foi essa peça de metal, que eu tinha usado, na verdade, para colar a máscara. Mas eu achei que ficou melhor do que a máscara... muito melhor do que eu estava imaginando antes de ter essa peça. Então, esse processo de montar coisas também, manipular coisas, é muito específico do meu trabalho. E esse tipo de susto, por exemplo, do... dessa peça de metal ter ficado mais interessante, ter deixado a máscara muito mais interessante, uma coisa que eu não podia imaginar, tem muito a ver com... com as coisas que eu fico feliz quando acontecem no meu processo de pintura também. Eu gosto... quando as coisas... eu tenho algum nível de plano para o meu ponto de partida, mas que durante o processo, de alguma forma, degenera um pouco, se afasta do meu ponto de partida.